Deputados e deputadas, façam registro biométrico, observando se a presidência foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata à reunião anterior, considera aprovada, solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar por posições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Em meio do senhor Noam Alaertes, estudando na Universidade Tomé-Mory, na Bélgica, atualmente estagiário do Laboratório Green da PUC-Minas, solicitando informações e análises sobre condições da Lagoa da Petrobras. Em meio do senhor João Vitor Vasconcelos, manifestando descontentamento e indignação, com o Código de 126 Árvores, no Bairro Lindé, em Belo Horizonte. Oficio do vereador Milton Mendes Vieira, presidente da Câmara de Três Marias, encaminhando a manifestação de repúdio, a parceria entre CEMIG e chineses para construção de usina fotovoltaica no município. Passa a primeira fase do dia e cumpre a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeito à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 1.896, de 2023, em segundo turno, de autoria da deputada Maria Clara Marra, que institui diretrizes para instalação de estabelecimentos industriais destinados à produção de açúcar e etanol no Estado e das outras providências. Avoca a relatoria e passa a emitir o parecer. O parecer de segundo turno, Projeto de Lei nº 1.896, de 2023, de autoria da deputada Maria Clara Marra, o Projeto de Lei institui diretrizes, instalações e estabelecimentos industriais destinadas à produção de açúcar e etanol no Estado de Minas Gerais e da outra providência. Aprovada em primeiro turno, na forma de substitutivo 3, vem agora o projeto a esta comissão para dela receber, parecer de segundo turno, nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. O projeto foi aprovado em plenário e a presidência conclui, pelo exposto, a opinião pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.896, em segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, parecer. Incessa a discussão. Em votação, os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa a segunda fase do dia, acompanha a discussão e votação em proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 1.879, de 2023, em turno único, de autoria do deputado Dorgal Andrada, que declara utilidade pública, associação, vida animal livre em defesa do meio ambiente, com sede do município de Belo Horizonte. De relatoria da deputada Ione Pinheiro, que opina pela aprovação, da forma original. Em discussão, o projeto inserce a discussão. Em votação, pelo processo nominal, como vota a deputada Chiara Biondini. Pela aprovação, presidente. Como vota o deputado Cristiano Xavier. Voto sim, presidente. Também voto sim. Projeto aprovado. Projeto de Lei nº 1.963, de 2024, em turno único, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, que declara utilidade pública, associação Anjos de Campitólio, com sede no município de Capitólio. Relatoria da matéria, deputada Bela Gonçalves, que opina pela aprovação da forma original. Em discussão, o projeto inserce a discussão. Em votação, pelo processo nominal, como vota a deputada Chiara Biondini. Voto sim, presidente. Como vota o deputado Cristiano Xavier. Voto sim, presidente. Também voto sim, aprovado. Requerimento 6.515 e 6.516, em turno único, de autoria do deputado Lucas Lasmar, que requer que seja formulado o voto de manifestação de pesar pelo oferecimento de Ricardo Célio Bruno e Rogério Garcia Rodrigues, ambos fiscais assistentes, que desempenharam o papel fundamental na preservação do manejo responsável dos recursos naturais, junto ao escritório seccional de resplendor. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez, como vota os deputados e deputadas que o aprova permanecer com o seu encontro. Aprovado. Sobre a mesa, parecer de redação final do projeto de lei 1551-1861-2023, em discussão dos pareceres, inserce a discussão. Em votação, os deputados e deputadas que a própria União dos Contos encontram aprovados. Passa a terceira fase da ordem do dia, compreende a discussão... Compreende, recebimento, discussão, votação, proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento da deputada Beatriz Serqueira, deputada que subscreve, requer que seja realizada audiência pública sobre as medidas de monitoramento e segurança que vêm sendo adotadas no âmbito da Secretaria de Meio Ambiente, considerando os riscos que decorrem de eventos climáticos extremos em Minas Gerais. O Estado com o maior número de barragens de mineração, sendo que ao menos 40 mil pessoas vivem próximas às estruturas estabelecidas. A presidência recebe esse requerimento, coloca em votação, em votação, requerimento, os deputados e deputadas que a própria União dos Contos encontram, aprovado. A presidência, aproveitando a aprovação desse requerimento agora, discussão sobre eventos climáticos extremos, nossa Casa tem discutido agora, acredito que nós faremos sete reuniões no interior do Estado, levando o seminário de mudanças climáticas que vem realmente ocorrendo em Minas Gerais, e a gente tem visto agora alarmante a situação que está ocorrendo no Rio Grande do Sul, então, aqui, aproveitando a reunião para solidarizar com o povo gaúcho, a Assembleia Legislativa tem feito alguns movimentos nesse sentido, fazendo campanhas de arrecadação, de recebimento de mantimentos, também colocou as cores da Assembleia em homenagem ao povo gaúcho, e nós vamos, sem dúvida, discutir nessa Casa formas de como a Assembleia de Minas, também o governo de Minas, que possa contribuir com essa tragédia que tem ocorrido no Rio Grande do Sul, e, infelizmente, as notícias que a gente tem é que vão continuar. Estão previstas chuvas para essa semana, então, a gente se solidariza e vamos buscar, na forma legislativa, a melhor forma e condição de poder estar contribuindo com os nossos parceiros gaúchos. Eu passo a palavra para a deputada Chiara Biondini. Presidente, eu queria começar, pedir um minuto de silêncio para todas as pessoas que perderam suas vidas no Rio Grande do Sul. É regimental. Obrigado. 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 Tem a palavra a deputada Chiara Biondini. Presidente, estamos hoje nessa Comissão do Meio Ambiente e, enquanto isso, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul é uma tragédia climática muito triste, muitas pessoas sem casa, sem trabalho, realmente o Rio Grande do Sul embaixo d'água, então, a gente precisa, eu quero parabenizar o presidente Tadeu por todo o seu olhar atencioso, cuidadoso, com os nossos irmãos gaúchos, dizer que coloco também meu mandato à disposição para o que precisar em questão de ajuda, em questão de ideias, em questão de união, porque, nesse momento, a gente precisa unir aqueles que estão precisando e, realmente, a gente tem que colocar toda a atenção do país, dos estados, das assembleias, dos governos, para quem realmente está passando por uma situação delicada, que são os nossos irmãos gaúchos. As cenas, as imagens e as falas de quem estão lá são aterrorizantes, são de cenas de filme. Acho que o nosso país, há muito tempo, não passava por uma situação tão complexa, tão difícil, quanto eles estão passando por lá. Então, é hora de a gente não focar em shows como o da Madonna e jogar a nossa atenção, de fato, para eles e unir. Porque todos somos um. Então, contem com o meu mandato, contem com o meu mandato, o presidente que precisar, enquanto comissão do meio ambiente, enquanto assembleia, vamos unir para que a gente possa diminuir o máximo os danos que eles estão causando e que a gente possa repor o quanto antes para eles. Então, o que a gente puder fazer, as ideias que vocês tiverem, contem com o meu mandato, contem com o meu gabinete, contem com a minha força, para a gente poder ajudá-los. Obrigada. Muito obrigado, deputada Chiara Biondini. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.